Brasília era um carro de pega, né? E Brasília, o rock e a velocidade andam muito juntos, né? Tanto que o rock e a velocidade foram as coisas que deram mais visibilidade para a nossa cidade. Você viu aí o Nelson Piquet, que batia pega. Numa Brasília, tinha uma Brasília. Isso. E o rock and roll que se utilizava da velocidade. O nosso próprio ídolo maior, que é o Renato, quando ele coloca aquela música naquele último disco, o Azul, né? Ele só tinha 16. Johnny, né? Johnny. E era mais ou menos aquilo, porque o rock and roll andava próximo. Porque aqui você tinha, aqui no Lago Sul, principalmente, você tinha o balão do aeroporto, né? Você tinha o casebe, você tinha o viaduto de Itaguatinga. Você tinha essa curva do diabo do Renato. Eu não sei se existe, não. É que ele fala lá pro lado de Sobradinho. Mas a velocidade e o motor com a nossa cidade, é tudo a ver, né? E o rock and roll tem tudo a ver, porque essa distância provocou a essência da música que é feita em Brasília. Porque a gente sempre foi distante de todo mundo, né? Não, e era... De uma casa de um amigo seu pra sua casa. E numa época que não tinha nada, você tinha início de Lago Sul, final de Asa Norte e Asa Sul... E não tinha computador, não tinha telefone celular, né? Então, na verdade, era praticamente na fumaça, né? Em todos os sentidos da fumaça. Literalmente. Cara, a gente já começou o papo, obviamente. Mas eu sou obrigado a perguntar quanto tempo você não é na Brasília. Cara, olha, a última vez que eu andei numa Brasília, era uma Brasília preta rebaixada de um conhecido, com som TKR. Não sei se você lembra como é que era o toca-fita TKR, né? Que a grande novidade do TKR é que ele virava o lado A pro lado B, sem você precisar... Auto-reverso. Auto-reverso. E isso era o cúmulo da... Da modernidade. Da modernidade, né? Olha que coisa louca. Eu tô conversando com um detrito federal, que é de terno. É, é verdade. Olha, eu tenho 49 anos. Eu comecei a tocar com 14, 15 anos. Batera. Batera. Na verdade, eu comecei a cantar. Que era uma banda chamada Ratos de Brasília. Que a música principal era desempregada, né? Eu não pago água, eu não pago luz, eu não pago telefone, eu não pago gás. Se você quer saber, eu não pago nada. Que era o cúmulo do niilismo, né? A anarquia total. Chutava a bunda mesmo de todo mundo. Inclusive dos generais da época, né? A intenção nossa era justamente essa. Essa música é de 1980. A gente tá em 2015. E daqui, eu acho que em 2060, vai tá a mesma coisa. E fazendo o mesmo sentido. Fazendo o mesmo sentido. Agora, obviamente, que eu já não tenho a mesma cabeça quando eu tinha 15 anos. Olha, inclusive o cabelo nem existia. Naquela época, eu era moicano. Moicano, pode? Hoje não tem mais nada. E a gente ia pra catedral, né? Pra tentar assustar algum padre, alguma coisa. Tirar foto lá naqueles confessionários lá, né? Besteira, né, cara? Os padres estavam cagando e andando pra gente. Como a polícia também estava cagando e andando pra gente. Como todo aquele estabelecimento estava cagando e andando pra gente. Por isso, eu acho que deu certo. Entendeu? Por isso que a gente tinha a contracultura na veia, né? Pessoalmente, você era brother do Renato? Cara, o Renato sim. O Renato deu uma música pra gente chamada Fábrica 2. Que na verdade, aquela música da Fábrica, que sai na Legião Urbana 2, na verdade seria a Fábrica 2. E essa fábrica que ele deu pra gente seria a Fábrica 1. Aquela... Não sei se tenho medo, não sei se tenho medo. Trabalho o tempo inteiro, estou procurando emprego. Então, essa música a gente gravou em 1990. Foi dada pelo gênio Renato Russo. Na época que o Detrito estourou, tocaram no Rio, Globo, fizeram tudo isso. Fizemos Faustão, fizemos Jô Soares, Xuxa. Tem um vídeo, Xuxa? Xuxa, fizemos todos os programas de televisão daquela época. Punk na Xuxa? Punk na Xuxa, por que não? Tem um vídeo, cara, que eu vi. Na época do Faustão, acho que o Faustão não estava na Globo ainda. Era o Perdido na Noite. Perdido na Noite. É, isso aí. É muito engraçado, assim, você dando autos foras nele. É, porque, na verdade, ele vinha falar em entrevistas, é, não, porque ele queria colocar aquela história, ah, Brasília, a capital do rock. Só que naquela época já tinha furado essa bola, né? Então, assim, eu não queria, como a gente não queria, se engajar nesse rótulo de, ah, nós somos de Brasília, estamos aqui. Não, já tinha passado essa onda, porque aquilo ali já havia passado seis, sete anos, entendeu? Então, a gente já estava muito acostumado. E outra coisa, a música jovem já estava acontecendo no Brasil. O que é interessante nessa história, porque, historicamente, o rock de Brasília, ele nasce ainda sob a égide da ditadura militar, ok? Então, a ditadura militar. Final dos anos 70. Final dos anos 70, começo dos anos 80, até entrar o bosta do Sarney. Então, até aí, o que a gente fazia era realmente contravenção mesmo, né? Só que depois que o rock entrou na Rede Globo, né, a história mudou. E aí, sim. Institucionalizou o rock e rock. É igual isso. Hoje você compra um kit Rebeldia, né? Naquela época, você já comprava o kit Rebeldia. Então, assim, a essência perdeu, as bandas começaram a se multiplicar, não pela qualidade, mas sim pela quantidade, começaram a copiar, aí você via... E vira convendável ser punkzinho, né? Sim, aí você comprava o kit, né? Kit Rebeldia, a camiseta do Ramones, uma calça já vinha rasgada e um tênis da Riboc branco, né? Todo mundo que eu comentei que eu ia conversar contigo, a galera do rock and roll, fez um comentário semelhante e eu vou expor um deles, foi o do Digão, do Raimundo. Digão, quando eu falei assim, pô, eu estava com o Digão há meia hora, estou indo agora gravar com o PC Cascão, do Detreta. Aí ele falou assim, velho, eu estava no show que o Podrão foi quicado. E foi estranho a história, o pessoal pedindo para o Podrão cantar, ele não cantou. O que aconteceu? Ah, não. Foi o seguinte, o Podrão achava que se o tempo voltasse, era uma música de playboy. Vendida. É, e ele entendeu que ele queria uma coisa mais visceral, né? E falou, olha, óbvio, quer dizer, naquela época eu já estava ouvindo o The Curl, eu já estava ouvindo o Joy Division, né? A gente já estava ouvindo o pós-punk já, entendeu? Então assim, eu já estava na faculdade, né? Eu e várias outras pessoas do meu núcleo, a gente já estava estudando, lendo livro de filosofia, lendo poetas, os poetas beatniks, aquela história toda. Então começou, peraí, eu já não sou mais aquela pessoa que eu era aos 14, já tenho 17, já tenho 18, entendeu? Então, naturalmente, se você ver o que a Legião fez, o que o Capital, o que todo mundo fez, o Ira, o todo mundo, né? O Paralamas, é uma, eu entendo que é uma necessidade de evolução. Todo mundo baixou a bola um pouco, ficou mais consistente. Sim, uma necessidade de evolução primária do ser humano, porque como eu hoje, eu não consigo mais subir num palco pra cantar desempregado. E eu acho que é interessantíssimo, eu acho muito legal, bandas que continuam aí. Mas hoje eu já não me sinto bem, porque já não é a minha realidade. E se já não é a minha realidade, eu ia estar traindo o que eu entendo como o meu objetivo de vida, não é? Então, naquele momento, ele entendeu que ele queria continuar punk. E eu falei, cara, olha, eu já não tô nessa. Eu já não tô nessa e a banda é minha e eu vou continuar com... A banda vai seguir esse caminho. Ele montou a banda dele, que era, eu esqueci o nome agora, que era a banda de hardcore. Legal, opa, beleza. Mas, na verdade, ocorreu foi isso. Foi um choque de o que você quer ser quando crescer, entendeu? E eu não queria mais ser aquilo, porque a vida foi me levando. Foi me trazendo informações novas, mil namoradas novas, mil amigos novos, mil livros novos. Mas teve fight, não? Mil, mil, mil... Não, teve lógico que não, pô. Até hoje, algumas pessoas me param na rua, me cobram, né? A volta da banda, mas pra mim, hoje fica um pouco meio... É, completamente fora de lógica pra mim, porque eu queria fazer um outro som, entendeu? Assim, hoje eu ouço... Hoje você ouve o quê? Ah, hoje eu ouço com infinidade. Eu baixo 200, 300 músicas por semana no meu computador, entendeu? Então, assim, eu não tenho mais... Desde a nova música brasileira, até o novo disco do Prodigy, até o... Todo mundo. Lua Santana? Não, Lua Santana não dá. Né? Aquilo que o Duck Ellington falava. Existem duas músicas boas, duas músicas. As boas e as ruins. Então, as ruins eu não consigo ouvir. Cara, é muito ruim mesmo. Puta que pariu. Mas a questão é, a galera do rock and roll, do punk, cara, jamais querer... Imagino que você, aos 17 anos, 16 anos, jamais se imaginou vestindo um terno diariamente. Cara, eu cantei de terno vários shows. Vários shows. Eu cantava de terno e gravata e de... De uma balaclava de terrorista, né? Que eu usava. E depois tem outros grupos que usam, né? Uma balaclava. Então, eu entrava no palco de terno e gravata com a bandeira do Brasil aqui e uma balaclava. Então, isso aí, justamente, que era do meu lado. Porque eu passei no vestibular para direito com 16 anos. A galera, na época, não traiu o movimento, não achou que você estava traindo o movimento. Pô, mas aquela história de trair o movimento, cara. Olha só, é melhor você terminar com a namorada do que você trair a namorada. Não é verdade? Então, eu terminei com essa namorada aí, que tem coisa de punk, pela própria minha idade. Pelo meu abandurecimento, entendeu? Eu não consigo ser a pessoa de 10 anos. Que não é mais. Sim, já fui DJ durante 10 anos em Brasília. Inaugurei as quintas e os domingos no Gates, por exemplo. Fui 10 anos em Brasília. Você fechou, né? Fechou, uma cagada. Virou uma merda de uma boate palha, né? Eu era DJ. E outra coisa, naquela época, a gente tocava vinil e não tinha 3 DJs na noite, 4 DJs, como é hoje. Segurava 8 horas. Porra, você segurava de 10 da noite a 6 da manhã. Ainda chegavam os malucos, doidão, cheiradão, né? 5 da manhã. Porra, toca aí, cara! Toca aí! Toca aí o cacete! Porque, na verdade, os caras estavam começando o dia. E eu já estava terminando a noite, carregando duas caixas de pão cheia de vinil. De alguma maneira, aqui deve ter um... Uns doidão, amigo da gente, sempre falava que Brasília tinha um elevador aqui, né? Pro Cosmos, né? A Brasília era um dos portais, né? E, realmente, isso tem sentido, cara. Porque, se você notar, se você ver um cara como o Digão, se você ver um cara como o Helder, se você ver os meninos, pô, os melhores do mundo, né? Você vê esses caras todos aí, você fala, porra, tem alguma coisa a ver aqui. E, se você notar, eles voltaram à Brasília. Aham, eles moram aqui. Todos moram aqui, cara. Pô, e eu estou na Brasília amarela, que não é amarela, hein? Você, cara, obrigado, velho. Pô, meu, demais, cara. Que honra, bicho. Demais mesmo. Cresci com vocês, de verdade. Uma lenda andando aqui do meu lado, brigadão mesmo. Pô, e essa molecada que está aí, gente, continua quebrando a cara. Porque vocês, no final, vão conseguir alguma coisa. E vocês vão ajudar, como tem ajudado, a melhorar a cidadania, a melhorar a nossa cidade. Entendeu? Com a sua poesia, com o seu rock'n'roll, com a sua MPB, com a sua dança. Cara, é isso mesmo. A estrada é amarga e tem muita pedra. Cabe a gente tirar. E a gente tem feito isso. Valeu! Valeu, cara. Um abraço. Tchau, tchau, tchau.